Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da rua 25 de março aqui em São Paulo. Deixa eu tirar a máscara que eu consigo falar melhor e respirar melhor. Voltando depois de muito tempo sem gravar para vocês, o meu último vídeo saiu em março agora de 2024. Quem acompanha o canal sabe que eu estou passando por um tratamento oncológico, descobri no comecinho do ano um câncer no intestino, onde eu passei por uma cirurgia e agora eu estou no processo de quimioterapia, no tratamento de quimioterapia que vai até mais ou menos fevereiro de 2025. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que me mandaram uma enxurrada de mensagem, de carinho, de apoio. Muito obrigado a todos. No final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Voltei para fazer dois ou três vídeos para o canal, que eu estava com saudade de vocês. E um deles vai ser a decoração 2024 Natalina do Riso, que é parceiro do canal, todos os anos eu gravo aqui neles. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar, fazer um resumo do que vocês vão encontrar dessa decoração Natalina 2024 do Riso. Me perdoem, porque eu estou sem prática há muito tempo que eu não gravo. Talvez o vídeo fique um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir aí. Esse é feito de coração para vocês. Bora lá para ver o que a gente encontra de decoração Natalina para o ano agora de 2024 do Riso. A unidade Riso que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo é a da Barão de Duprá, número 95. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. E para quem ainda não conhece o Riso, todos os produtos que eu vou estar mostrando no vídeo, você pode estar vindo aqui na loja e estar pegando uma unidade de qualquer produto. Bota decorada custando R$19,90. Noel em MDF R$19,90. Outra bota custando R$12,90. R$16,90. Essa aqui é a cabeça do urso com esse tema natalino. R$18,90. Para pôr em árvore também. Bonecas aqui dá para ficar tanto sentada quanto você colocar em alguma árvore como decoração. R$45,90 e R$69,90. Nesse ano de 2024, novamente eu estou com uma parceria com a loja Riso. Todos os produtos, ou quase todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo, vocês conseguem comprar pelo site. Uma parceria Riso com o canal novamente. Vou deixar esse link na descrição, onde você vai poder comprar aí pelo site. E envia para todo o Brasil. Vai ser o primeiro link da descrição desse vídeo. Um ornamento natalino. R$27,90. R$49,90. Ornamento para estar colocando na árvore de Natal. Todo plástico. E aí você tem várias opções de Papai Noel por R$29,90. Uma coisa bacana aqui no Riso. Eles costumam montar uns ambientes sempre combinando. As cores combinando. Papai Noel de 45 centímetros, R$139,90. O de 60 centímetros, R$219,90. Alce para estar usando na decoração R$154,90. Umas bolas com guiso para estar colocando na decoração. Essa aqui com várias opções de tamanho. A partir de R$23,90 que é essa menor. E eles tem umas bem grandes aqui. Olha como é grande essa. Está a decoração. Esse tom de dourado. Mini árvore de Natal em resina. Com várias opções de preço. R$79,90. R$49,90. R$44,90. E aqui para cima você tem mais opção nesse tom de dourado. Aqui eles tem um Papai Noel de 61 centímetros. Nesse tom de dourado. R$379,90. E o de 82 centímetros, que é o maior. Está custando R$609,90. São árvores de pelúcia. Esse tamanho de árvore de pelúcia está custando R$24,90. R$32,90. E essa maior R$39,90. Aqui é árvore de pelúcia. E essa aqui é um outro modelo. Mas é pelúcia também. Por R$129,90. E essa aqui é uma árvore calendário. Toda de MDF. Dia 1º ao dia 24. Você pode estar colocando alguma coisinha dentro desse compartimento dela. Custa R$286,90. R$49,90. Esse ano eu estou vendo uns bonecos. Uns ornamentos. Umas cores e umas roupas muito diferentes. Essa é uma boneca sentada de 38 centímetros. Para compor decoração R$92,90. Tem a boneca, as bolas e você tem a fita. Tudo da mesma cor. Essa aqui está R$162,90. R$169,90 do lado. A menor dela R$119,90. Essa só R$35,90. R$114,90. Vocês vão ter a fita para estar decorando a árvore. E vocês vão ter as bolas também para estar decorando a árvore. Todas no mesmo tom de cor. Essa aqui está custando R$82,90. Também é uma cor bem chamativa. É bem diferente. Tem ela sentada. Tem ela em pé. Mas o preço é o mesmo de R$82,90. E essa aqui tem uma asa de anjo. Na verdade todas tem asinha de anjo. Em pé está custando R$86,90. Todas elas em umas cores bem chamativas. Bem diferentes. O soldado quebra-nozes vem com 4 unidades. R$64,90. R$47,90. R$57,90. R$74,90. Esse aqui com 6 soldados. R$49,90 esse modelo de soldadinho de 18 centímetros. E o de 23 centímetros que é igual. Só muda o tamanho. Está R$64,90. Árvore de Natal encontra sempre muita variedade de modelos. modelos de árvore no riso. E esse ano também não é diferente. Só árvore sem decoração. Essa aqui é de 1,80m, R$599,90. Árvore 1,20m, R$169,90. O que muda de árvore para árvore é a quantidade de galhos. Tem um vídeo no canal mostrando árvore de 1,20m. Aí você paga 30, 40 reais. É uma árvore que ela não é tão cheia os galhos dela. Mais opção de árvore. Árvore por R$209,90. Árvore por R$349,90. Essa é de 1,20m. Olha que árvore bonita. Deixa eu tentar afastar para mostrar para vocês. Bem chamativa mesmo. Essa o nome é Canela Pinha. É importação própria risa essa árvore. R$1.499,90. Essas árvores vocês encontram para vender no site que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Nesse corredor, dos dois lados, vocês vão encontrar esses pinks, esses ordornos para decoração de árvore. R$5,90. R$7,90. Aqui tem alguns que estão abertos, fica mais fácil de mostrar. R$7,90. R$17,90. Essa, pelo que eu vi, vocês vão encontrar a opção de tamanho. Você vai ter sempre a menor e você vai ter a flor maior para vender. Eu não vou fazer um vídeo muito longo hoje. Como eu falei no comecinho do vídeo, eu estou há muito tempo sem gravar para o canal. Eu estou meio sem prática mesmo e eu ainda estou me sentindo cansado, sabe? De ficar muito tempo em pé e muito tempo falando. Eu estou fazendo quimioterapia toda semana. Depois, mais para frente, se eu me sentir melhor, eu volto e gravo em outro lugar a decoração natalina para vocês. Mais opção desses galinhos decorativos por R$9,90. R$7,90. R$9,90. Esse aqui custando R$15,90. R$4,90. E esse aqui R$9,90. Então você tem algumas opções com preços variados. Decoração natalina. Metal. Tem um Papai Noel todo de metal, R$479,90. Esse é um Tote Árvore todo de metal, R$159,90. Você vai encontrar trenó metal com madeira para vender. Esses sinos têm várias opções. Eu vi outros na outra prateleira. Esse aqui está custando R$89,90. Já é uma decoração pronta. É um sino de metal. Placa decorativa com tema natalino R$75,90. Esse aqui tem 45 centímetros. Querido Noel, deixe meu presente aqui. Isso é legal para estar colocando na árvore. R$129,90 essa menina em pé. Ornamentinho menor para estar colocando na decoração R$27,90. R$49,90. R$94,90. E aqui para baixo você vai encontrar mais opção dessas bonecas em pé para vender com esse tema natalino. Pinheiros pequenos de 60 centímetros. R$79,90 esse modelo. R$89,90 esse outro modelo. Aqui embaixo tem um de 75 centímetros. Com esse efeito de neve nele aí. R$99,90. R$119,90 esse aqui de 75 centímetros. 60 centímetros. R$89,90. R$79,90. R$99,90. Esse aqui de 75 centímetros. Riso está com muita opção desses bonecos quebra-nozes de madeira para decoração. R$179,90. Boneco quebra-nozes. R$199,90. R$81,90. Soldado real por R$99,90. Esse soldado real você tem duas opções de tamanho. R$99,90. R$169,90. E esses aqui são os soldados quebra-nozes. Os maiores. De 50 centímetros. R$175,90. R$168,90. De 60 centímetros. R$229,90. Papai Noel esse ano tem muita opção aqui no Riso. R$379,90 de 61 centímetros. Esse com essa roupa vermelha com dourada. E o de 82 centímetros R$609,90. Esse aqui está diferente. Ano passado eu também não lembro de ter visto esse modelo de Noel. R$219,90 em pé. R$169,90 o centavo. O rosto dele está diferente desse Noel aí. E esse aqui é o Papai Noel com um saco de presente. R$299,90 o unitário dele. Olha como ficou linda essa árvore aí. É uma ideia de decoração. Na praia tem o Papai Noel com uma vara de pescador e com chapéu. Tudo que está aqui você encontra para vender aqui na loja. Essa árvore do jeito que está aí decorada. Ela está custando R$5.102,66. Ela tem 2,40 metros de altura. É uma árvore bem grande. Vou afastar para vocês terem uma ideia de tamanho. A decoração da árvore é com esse tema náutico. Você vai encontrar para vender tudo que eu estou mostrando aqui unitário na loja. Mas se você quiser comprar a árvore decorada pronta você consegue. Aí com a opção só na loja física. No site você não encontra essas árvores decoradas. Essas árvores prontas deles aí. Boneca em pé R$109,90. Tem uma boneca sentada R$109,09. Ponteira para colocar em árvore de Natal. Para colocar no topo da árvore. A partir de R$21,90 nesse tom de vermelho. Papai Noel com esse tom de vermelho com dourado. Muita opção de roupa. Dos menores esse aqui está R$189,90. E na parte de cima você vai ter ele maior para vender. Esse ano riso está com bastante opção de Papai Noel. Inclusive esse aqui que eu não tinha visto ano passado. Esse de 28 centímetros por R$129,90. O de 45 centímetros por R$164,90. E aqui você tem mais opção desse Papai Noel sentado. E você tem opção do Papai Noel lá em cima de 80 centímetros por R$419,90. Essa árvore que eu estou mostrando para vocês. Ela vai do jeito que está aí. Inclusive com essa borboleta de LED. Tem duas borboletas de LED nela. Uma em cada ponta aí. Urso, Papai Noel, laço. Essas pinks. Esse modelo de árvore eles estão vendendo por R$5.000,00. R$5.010,00 na verdade. Pronta. Do jeito que ela está aí. Você vai ter só o trabalho de escolher onde você quer montar ela. Na tua casa. Ou no teu comércio. Onde você for deixar ela. E para quem está procurando decoração nesse mesmo tom que eles fizeram a árvore. Vai ter Papai Noel. Boneco do Papai Noel. Com várias opções de tamanho. E opções de roupa. Papai Noel e Mamãe Noel de pijama. Com um prato de biscoito na mão. Mamãe Noel por R$219,90. E o Papai Noel por R$219,90. Tem essa fita. Está fazendo os laços na árvore. Com esse mesmo tom de cor. No caso dessa fita com 14 metros. Eles estão vendendo R$42,90. Toda a decoração, todos os ornamentos com tom de verde mais escuro. Nomo por R$49,90. R$99,90. Noel de R$179,90. Bolas para estar decorando a árvore. Essa de 8 centímetros. R$69,90 com 6 unidades. Fita combinando a partir de R$25,90. Na verdade ali embaixo tem uma que está custando R$22,90. Estrela para colocar no topo de árvore. Mini Pinheiro a partir de R$22,90. Pelúcias com o tema natalino. Você encontra muita coisa para vender esse ano. Esse aqui é um boneco de neve. R$34,90. Papai Noel de pelúcia R$34,90. Duende de pelúcia R$34,90. Urso com esse tema natalino R$69,90. Mamãe Noel de pelúcia por R$44,90. Boneco quebra-nozes. Estou vendo um sentado por R$32,90. Bonequinho quebra-nozes de pelúcia. Aqui tem uns cachorrinhos com esse tema natalino. Por R$29,90. R$42,90. R$14,90. Esse tem Papai Noel. Tem Duende. Tem algumas opções aí. Até mais barato. Esse aqui é R$9,90. O seu ursinho com o tema natalino. Uma parte de pelúcia bem grande. Que normalmente o Riso trabalha com o Disney. Esse ano eles estão com a opção de uma pelúcia. E com um precinho bacana também. Nesse vídeo eu não vou estar mostrando. Mas vocês encontram esses LEDs. De todo jeito para decoração de árvore. Se você for vir aqui na loja física. Eles tem um corredor. Esse ano. Só com opções aí de LEDs. E tem uns aqui ó. Que é em formato de rena. Em formato de estrela. Em formato de árvore. Para decoração que está chamando a atenção. Viu? Que são bonitos. Vim até a loja. Para fazer um resumo. Da decoração do Riso. Do ano de 2024. Como eu falei para vocês. Eu estou voltando a gravar. Depois de muito tempo parar. Eu acho que eu estou sem prática. Com certeza esse vídeo. Deve ter ficado diferente para vocês aí. Deu para matar um pouco a saudade. Que eu estava de falar com todos aí. Fazia tempo também. Que eu não vinha para cá. Ver os meus amigos aqui da 25. Eu espero que esse vídeo. Ajude vocês de alguma maneira. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Parceria do Riso com o canal. O site de vendas. Você consegue comprar. Não todos os produtos. Mas quase todos os produtos. Que eu mostrei nesse vídeo. Vocês conseguem estar comprando no site. Envia para todo o Brasil. E dentro do site. Tem condições especiais. Ele sempre tem uma promoção. Sempre tem uma condição bacana para vocês aí. Vai ser o primeiro link da descrição desse vídeo.